Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos em Brasília para prosseguirmos nos comentários, mandando o livro editado pela UNED, um modo de entender uma nova forma de viver, e hoje introduzindo o capítulo 29, denominado Condenar a Si Mesmo. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa é uma passagem de João 12,47. E ele vai introduzir. Crueldade é o atributo da criatura que se comprasem a tormentar severamente os outros, utilizando atitudes rigorosas e inflexíveis para lidar com o mundo ao seu derredor. Então, o cruel, se não é aquela pessoa que realmente fica a fiscalizar os atos, as atitudes, as ideias, os comportamentos, de forma muito severa, como diz aqui. Ela tormenta severamente os outros, utilizando o quê? Atitudes rigorosas e inflexíveis. Então, aquele que tem uma régua muito estreita, e aí a usa para medir a tudo e a todos, condenar e endemar as pessoas. Então, ele já começa falando cruel, pelo atributo dessa criatura que se comprasa, então, em olhar para os outros de forma muito julgadora, de criticar severamente, de forma excessiva, aqueles que lhe dividem a marcha. Toda crueldade nasce da fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem relacionar-se com o seu mundo interior. Então, olha que interessante, nasce da fraqueza e da incapacidade, dessas pessoas muito críticas que não sabem olhar o seu mundo interior. E é interessante que muitas das coisas que se fala é quando uma pessoa está realmente interiorizada com a sua própria vida, com aquilo que veio fazer, comprometida com isso, muito pouco tempo tem para sair a criticar a estrada, os caminhos alheios. Muito pouco tempo tem. Interesse também, porque cada vez mais percebe ao tentar construir a sua própria jornada, ao tentar evoluir o quão difícil é, o quão doloroso é, o quanto a gente erra, o quanto a gente cai. Então, essa crítica também, esses engaamentos, eles vão realmente recuando, eles vão diminuindo, porque a gente vai percebendo que é difícil mesmo. Então, essa crueldade nasce dessa fraqueza, como ele diz ali, dessa fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem olhar internamente para isso. Bonito, né? E dentamo-nos de responsabilidade sobre os fatos violentos, dando nome de paixão, de honra e de ordem social para dissimular os pontos fracos e desajustados que possuímos. As leis rigorosas do passado mantiveram a humanidade sobre o julgo de uma crueldade incalculável, com a imposição do sofrimento e da mortificação, justificando-os como sendo uma das maneiras que a providência divina utilizava para corrigir e reparar possíveis erros do presente e do passado. Então, a gente vem desse histórico mesmo evolutivo e de entender que a divina providência está sempre a nos corrigir, está sempre a nos condenar. Então, a gente vem mesmo desse passado religioso, desse passado ancestral aí, que a gente carrega muito dentro em nós, de que a gente evolui através da corrigência, da condenação. Então, justificando como sendo uma das maneiras que a divina providência utilizava para corrigir e reparar os erros do presente e do passado. O que era um absurdo, pois, na verdade, Deus amou misericórdia e compreensão em abundância. Então, muito se usava dessa culpa, né? Ou seja, o indivíduo muitas vezes se modificava não por uma profunda compreensão de que aquele caminho não era o melhor, de que havia outros modos melhores de se fazer a mesma coisa, né? Mas muito por conta de uma culpa, de um medo do que adveria caso ele realmente fosse por aquele caminho. Então, nós viemos desse passado, nós somos fruto disso, carregamos, né? Por conta desse paradigma da reencarnação também, carregamos parte disso dentro de nós, dessa culpa, desse medo, dessa condenação, de achar que Deus é esse tempo punitivo, que realmente está a nos condenar todo o tempo, né? Como achar o que é certo e o que é errado a todo momento também. Então, a gente vem desse passado. Os que contrariavam os padrões, as normas ou os dogmas estabelecidos por uma doutrina ou por um grupo tinham as mãos e as línguas decepadas e o corpo marcado com fé. Quanto julgamento sumário de pretensos hereges e feiticeiros acusados de crime contra fé. Então, todos aqueles que eram considerados mais diferentes, que tinham opiniões diversas, né? Eram considerados o que é hereges, feiticeiros, e então pagavam com a própria vida, né? Ou seja, através de uma violência mesmo física, como ele diz ali, línguas decepadas, o corpo queimado contra o ferro, violência física profunda. Então, nós temos esse passado aí. Quantos impiedosos apedrejamentos, quantas práticas perversas, quantos órgãos retalhados, quantos olhos queimados, cobrados, né? Uma simbologia de achar que ao queimar os olhos, ao decepar a língua de alguém, poderia então aquela pessoa se converter e pensar como todos à época pensavam, que era o mais adequado, que era o mais correto, que estava de acordo com os dogmas ali, da religião de gente, né? Então, a pensar que nós somos mesmo herdeiros disso também, dessa estrada evolutiva de crueldade, né? Vastos foram os tempos do domínio pela crueldade e pelo medo, pela exploração emocional. Homens insensíveis utilizaram os mais variados métodos desumanos para manipular e controlar de forma abominável as pessoas em nome do bem-estar, da tradição, da religião, da família, dos bons costumes. Então, em nome de valores, de bons costumes, da família, da religião, da tradição, métodos desumanos para manipular e controlar, para fazer com que as pessoas realmente se modificassem, não é isso, não é através de verificar que aquele caminho não era o melhor, né? Ou seja, ao entender melhor quais eram as possibilidades de se modificar, não. Ou era assim, ou então pagaria com a própria vida, ou a família pagaria de algum modo, ou pagaria com o seu próprio corpo, ou até com a sua própria mão, a entender que, muitas vezes assim, acreditava-se que era a forma que as pessoas efetivamente mudavam, né? Por esse controle, por esse medo. O castigo nunca evita o crime, somente a educação e o amor retificam as almas. Eis a grande proposta da divina providência e a verdade, né? Qual o caminho? Qual é a superação desse paradigma, dessa violência, dessa manipulação, desse controle? Educação e amor. A educação e o amor retificam as almas. Então, você vai ver que, na verdade, essas são mesmo as ferramentas de vida, né? Educação e amor. Consciência, autoconhecimento, ao conhecer melhor sobre a vida, sobre as suas leis, sobre por que a gente age, como a gente age, sobre como a gente leva a vida, quais as consequências disso na nossa vida. é que, então, um pouco mais entendido de qual tem sido o nosso caminho, podemos, através dessa educação, dessa consciência, entender que há melhores e outros caminhos a se fazer, né? E através do amor. Porque, independente de qual tenha sido a queda, de qual tenha sido o erro do indivíduo, uma das belezas mais divinas da vida é perceber que Deus está sempre a nos renovar as oportunidades. Então, mesmo diante de erros atrozes mesmo que a gente foi capaz de cometer, no dia seguinte, a possibilidade de reparação. Como é dizer mesmo que é o amor que cobre a multidão dos pecados. É por amor, é por boa vontade, é por compreensão que os indivíduos se modificam e traçam uma nova rota evolutiva, né? Educação e amor. No entanto, o homem, de tanto ser cruel consigo mesmo, aprendeu a projetar essa crueldade no mundo que o rodeia, de tanto se julgar de forma tirânica, aprendeu a ser déspota também com os outros. Então, é algo que a gente comenta com uma certa frequência aqui, que é a medida com a qual a gente se julga, a gente vai julgar os outros também. Então, frequentemente, esse ser que critica o excesso, que julga em demasia, ele também faz isso consigo mesmo. Aliás, primeiro, é um auto-julgamento, uma auto-condenação intensa, então, ele leva essa regra também para o mundo. Então, muito frequentemente, esse ser que a todos condena e que se torna um juiz, que se torna quase fiscal dos atos de todos, é alguém profundamente julgador consigo mesmo. Então, por isso ali também o título, condenar a si mesmo. Alguém que se condena em demasia usa essa mesma régua no mundo. Então, de tanto fazer isso consigo mesmo, ele projeta essa mesma imperfeição, esse mesmo julgamento no mundo. Então, os seus olhos se tornam assim também, para o mundo em geral. Então, essa medida interna vai ser usada também exteriormente. E além dele sofrer, que é um ser que é profundamente doído, ou seja, essa auto-condenação em demasia, essa culpa que traz, essa condenação em excesso, que já lhe fere a alma profundamente, vai então ferir as pessoas que estão ao seu redor também. Os seguintes de perversidade estão introduzidos na sociedade de forma sutil e imperceptível, que muitas vezes não conseguimos identificá-los de imediato. Então, é interessante, porque antes era algo mais visível, era uma violência física, era de separar a língua, era retalhar o corpo, mortes realmente ocorriam naquela época. Então, de uma forma mais visível, essa violência era mais visível, essa culpa que se infundia também era mais visível. Hoje em dia, não, são mais sutis os modos, mas não menos deletérios, ou seja, não menos prejudiciais da nossa. Então, muitas vezes deixou de ser físico, mas foi para algo mais requintado, mais sutil, mas que ainda assim é extremamente danoso, tanto para o próprio ser, quanto para quem o odeia. Muitas vezes não conseguimos identificá-los de imediato, porque muitas vezes a gente evoluiu, mas evoluiu só a capa. Então, vai utilizar essa mesma perversidade, essa crueldade que ele chega a falar ali no início, mas de formas mais sutis mesmo, quase imperceptíveis, que muitas vezes ele é inconsciente sobre isso, e muitas vezes o outro que recebe também nem percebe. É mascarado como se fosse um amor, como se fosse, na verdade, uma produção, como se fosse, na verdade, para a sua melhoria, e muitas vezes, se você for olhar ali o cerne, e de fato, muitas vezes não é. É uma manipulação, é um controle sutil. Não existem mais inquisitores, propriamente ditos. Não obstante, ainda persiste a remanescente atmosfera dessas ideias pré-concebidas. Não existem mais fogueiras e guilhotinas, mas todos podemos nos converter em controladores e juízes da moral alheia, circunstâncias, porém, por isso. Então, eu acho uma humanidade muito bonita que ele nos coloca todos nessa posição. E é pensar assim, se nós viemos de eras e eras, de reencarnações e reencarnações, em que isso era extremamente polêmico, de uma forma muito visível, e como a evolução nos dá saltos, muito provavelmente, dentro de nós, a gente tem isso de forma mais ou menos acentuada. Então, todos. E como ele disse ali, todos podemos nos converter em controladores e juízes da moral alheia se circunstâncias forem propícias. Olha que interessante. Se as circunstâncias, então, forem as adequadas, muito provavelmente a gente vai utilizar essa régua para julgar as situações, as pessoas ao nosso redor. Então, que a gente utilize essa autoconsciência para perceber se, de algum modo, a gente não quer controlar, se, de algum modo, a gente não quer manipular, se, de algum modo, a gente não quer, de fato, julgar a vida alheia. Alguns de nós usam técnicas indiretas e pativas, consideradas elegantes e sutis, mas no seu conteúdo profundo, são frias e brutais. Então, pode até ter uma máscara, muitas vezes, ali, de algo que é sutil, de algo que é para o bem da pessoa, de uma crítica que vai ser construtiva, como se diz atualmente, crítica construtiva, mas, muitas vezes, se você for olhar, de fato, a intenção, o cerne da questão, você vai ver que, por trás disso, não é algo tão belo, não é algo tão construtivo, muitas vezes, é algo frio e brutal. Felizmente, encontramos na doutrina espírita ensinamentos essenciais, que nos esclarecem, que todos esses patagemos cruéis voltarão contra a própria fonte criadora. Então, a partir do momento em que a gente faz isso com os outros, não deixe de ser algo que a gente vai trazer para dentro de nós também. Todo comportamento cruel está, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença, um veredito, mas, ao mesmo tempo, um juízo, um valor, um peso e uma medida de como trataremos a nós mesmos. Então, é interessante, né, disso de que a gente está sempre semeando no saldo da vida e haveríamos de colher um dia, aquilo que a gente faz aos outros se volta contra nós em algum momento, né? Então, essa crítica feita aos outros é retroalimentada depois com essa crítica profunda que temos dentro de nós e isso vai sendo exposto e trazido de novo internamente, sendo exposto e trazido internamente como se fosse mesmo um ciclo sem fim, né? De que eu tenho muita rigidez, muita crueldade, muita perversidade comigo, me condena em demasia, então faço isso com os outros e vou retroalimentando isso, né? Que de algum modo são essas, né? As circunstâncias exteriores que muitas vezes a gente também vai atrair, ou seja, esse crítico ferrenho muito provavelmente também vai encontrar pessoas que fazem isso com ele, vai lidar em momentos distintos com pessoas que também o criticam em demasia muitas vezes para que ao ser um espelho ele perceba o quão dolorido é, né? Então possa ter a oportunidade de se modificar. Então você vê como isso vai sendo alimentado. Ele se julga, julga os outros, é julgado e aí é utilizado também como essa medida, né? De como ele vai tratar a si mesmo e como os outros de algum modo também o tratarão. Julgamentos impiedosos que fazemos em relação aos outros nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, é verdade. É uma das coisas que a gente fala a gente analisa quem a gente é no estágio evolutivo em que a gente está, quem nós realmente somos de forma interior a partir dos nossos julgamentos, a partir de como a gente vê o mundo. Então é ali que a gente vai perceber em qual estágio evolutivo a gente está, porque se a gente vê crítica em excesso no mundo, é isso que na verdade nós somos e temos dentro de nós também. Então essa é a medida que a gente também vai usar. em outras palavras, a forma e o material utilizados para julgar ou condenar os outros que vivem dentro de nós. Então é interessante porque uma das coisas é se eu vejo beleza dentro de mim, se eu vejo de algum modo as minhas qualidades, é assim que eu vou ver o mundo também. Do mesmo modo, quando fico extremamente fixada nas minhas sombras, nos meus erros, naquilo que não é tão virtuoso, é assim que eu também vou ver o mundo. Então a forma e o material utilizado para julgar e condenar os outros se exige dentro de nós. E aí a gente vê no mundo, consequentemente. A passagem aqui referida é registrada pelo apóstolo João. Quando evidencia as palavras do mestre de Nazaré, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. então Jesus, que foi esse ser aqui que passou pela terra amando profundamente as pessoas e não julgando, ele fala isso, eu não vim para julgar os outros. Se as minhas palavras não são compreendidas, se as pessoas não as guardarem dentro de si, eu não julgo que eu não vim aqui julgar. Esse não é o meu papel. Não quero ficar paralisado no julgamento das pessoas, eu quero fazer a minha parte. do modo de ensinar de todos os grandes mestres sempre e fundamentalmente baseou-se no amor como método de educação de almas. Então, não somente Jesus, tantos outros avatares, tantos outros seres que passaram a emissão aqui na terra utilizaram o quê? O amor. O amor como ferramenta, a educação como corrigenda, como a saber que não é a corrigenda que vai evitar o crime, mas a modificação do ser. E esse amor profundo, por isso, por isso, Jesus não julgava, mediu, sentenciava ninguém. Quem aprendeu a não condenar os outros não mais se condena. Olha que interessante, né? É isso, um ser que entendeu que a crítica muitas vezes excessiva não constrói, não faz isso consigo, ou seja, se ama mais, se compreende mais, verifica os seus erros, mas verifica também que está dando melhor de si. Então, portanto, deixe de se condenar e, consequentemente, de condenar também os outros. Então, é um ser fixado na sua própria trajetória, na sua própria missão, no seu próprio exemplo, na sua própria modificação. Que é isso, que de fato a gente tem o controle, é esse o material que a gente vai utilizar para modificar, né? Quem aprendeu a não condenar os outros não mais se condena. Cristo, nosso divino Senhor e Mestre, deixou-nos lições da compaixão, da mansuetude, do amor como formas de vivermos bem, não somente com os outros, mas também com nós mesmos. Então, é interessante que é sempre essa medida, né? A medida que eu tenho em relação a mim é aquela que eu vou usar também no mundo. Então, quando a gente passa a se condenar menos, consequentemente, também, condenaremos menos as pessoas, né? Tem uma outra passagem do livro Libertação pelo Amor Maravilhoso, do Divaldo Franco, que é editado pela Joana de Angeles, e aí, uma das lições, a lição 21, chama comportamento amável, só como forma de complementar um pouco mais esse livro. Isso é tudo que a gente falou sobre condenação, sobre controle, né? Ele vem introduzindo alguns comportamentos. Ele fala desse ser que critica, que julga em excesso, não é? Ele fala o fiscal das imperfeições do próximo. É a linguagem que ele utiliza. Essa postura, né? Esse fiscal ali das imperfeições alheias, além de antipática injusta, termina por coaquitar a naturalidade do outro, que se sente vigiado, reagindo pelo desgosto recorrente do cansaço das observações certificadoras molestas ou pela depressão, considerando-se incapaz de conduzir-se conforme os padrões éticos e sociais vigentes. Olha que interessante essa passagem, né? Então, qual é a questão central ali desse crítico em excesso? É que o outro acaba, muitas vezes, como ele diz ali, considerando-se incapaz de conduzir-se. Então, muitas vezes, isso leva à depressão, porque é um ser que se sente tão fiscalizado pelo outro que se sente incapaz, né? Que nada do que faz é suficiente, então, se sente incapaz de ir para a vida, de se realizar, porque há sempre ali, né? Algo a se aprimorar, algo a se melhorar. Então, como o outro faz isso excessivamente, de algum modo, ele quase desiste. Desiste de querer dar o seu melhor, desiste de dar a sua batalha diária, porque, bom, sempre vai vir uma nova crítica, nada do que eu faça o suficiente, eu não sou bom. E aí, cria toda uma situação de insuficiência para a vida, né? Que ao invés de encorajar, muitas vezes destrói mesmo essa plantinha frágil que estava para nascer, que dava, né? Que tinha aí o potencial para dar flores bonitas, bons frutos, boas sementes. Então, é como se fosse mesmo uma poda tão drástica que ao invés disso, fortalecer a pessoa e trazê-la de volta à vida, Criar esperança de que ela pode ser melhor, é uma poda tão agressiva que muitas vezes a mata ali, né? Leva depressão. Olha que interessante. Essa postura, além de antipática e injusta, termina por coactar a naturalidade do outro. Então, ele se sente extremamente vigiado, né? Então, esse crítico em excesso, o que ele faz com as pessoas ali ao redor dele, né? Sentem vigiadas, sentem que não podem ser elas mesmas, que estão sendo realmente a todo momento analisadas, como uma forma do outro que está julgando o tempo todo. então, olha que interessante, ao invés de isso ser algo que vai construir, algo que vai agregar, algo que vai transformar de ser, pelo contrário, né? Tole a sua naturalidade, tole a sua autenticidade, cria muitas vezes essa depressão, não é? A constância da censura, mesmo que edificante, afasta aquele que se acredita espizinhado, alterando-lhe a anterior convivência, a afeição que mantém em relação a amigas e gente. Então, é interessante isso, que ao invés muitas vezes de ser algo que vai construir, que vai modificar a pessoa ali para o bem, essa crítica constante vai, pelo contrário, fazer com que essa pessoa se afaste, com que essa pessoa inclusive, crie uma resistência, uma má vontade. Então, muitas vezes, aquele que seria um precioso colaborador nosso, pelo contrário, se torna quase um inimigo, porque quem também, né? Aguenta, né? Bem, viver ao lado de alguém, gosta, né? Gosta de viver ao lado em um ambiente em que é profundamente acusado, em que é profundamente tolido, em que se sente não aceito, né? Que ambiente é esse? A pessoa não vai conseguir expressar o melhor de si, né? Vai estar sempre achando que está fiscalizada, vai estar com esse sentimento de espivinhamento mesmo, né? E não vai construir, né? Então, às vezes, ao invés de isso criar uma boa vontade na pessoa, uma necessidade de mudança, pelo contrário, vai criar uma resistência maior dentro de si. E aí, ele termina falando algumas coisas. Uma referência estimuladora a uma atitude ou a ação correta proporciona recursos para repetição, para transformar-se em automatismo, um hábito dignificante. então, é perceber que, na verdade, as pessoas precisam de estímulo e talvez o que, de fato, a gente possa contribuir seja alimentar a parte boa do outro, ou seja, pontualmente, sim, fazer corrigendas muito pontuais, de uma forma muito amorosa, porque Jesus foi esse ser que, mesmo quando corrigiu, porque corrigia também, utilizava desse amor, né? Então, além de corrigir muito pontualmente, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser fiscalizado a todo momento, também seria o nosso papel alimentar essa parte bonita no outro, essas virtudes que ele já tem, como diz Joana, né? Proporciona recursos para repetição até transformar-se em automatismo. Então, faz tanto, estimula a pessoa dessa forma que faz com que esse hábito que está começando a aquecer, né? Que essa virtude que está começando a ser construída possa ser estimulada a ponto de que você depois faz algo mais automático, que se torne um hábito mesmo da pessoa. Um apontamento bem direcionado que convida o outro a alegria por estar agindo corretamente, estimula-o ao prosseguimento da conduta correta, hora ensejada. Então, não é através da manipulação, né? Ou seja, utilizar desses elogios até como uma forma de manipular, não, uma atitude sincera, de ver ali uma atitude correta do outro, de estimular, que bacana que você foi capaz de fazer isso, que bom que você passou por isso dessa forma, a ponto de estimular o outro realmente a crescer como ser humano. E é bonito, é bonito quando fazem isso conosco, é bonito quando a gente é capaz de ver essa beleza com o outro e estimular isso também nele, né? Então, esse seria o nosso papel, não de criticar, não de julgar, claro, corrigir quando for necessário, mas na medida correta, da forma correta. Tem, por fim, uma última mensagem do Emmanuel que eu me lembrei agora, que é também do Fonte Viva e que chama Coraço da Caridade. E eu vou ler a lição 98 do Fonte Viva e eu vou ler só um parágrafo que eu achei muito bacana que diz o seguinte, a severidade demasiada à frente das pessoas ainda estranha aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em si maniférico. Então, essa severidade excessiva, muitas vezes ele lidando com pessoas que não têm a disciplina como algo de vida, né? Muitas vezes, ao invés de ser algo que vai construir, como ele diz aqui, cria pelo contrário, efeitos contraproducentes, contrários a isso. Então, muitas vezes, isso não vai criar disciplina na pessoa, essa severidade excessiva para com pessoas que estão ali nos primeiros momentos da entrada ali, de criar uma constância, de criar hábitos mais felizes, né? Se são exigidos em excesso ou se é utilizada essa severidade excessiva como ele diz, pelo contrário, isso não cria um bom efeito, mas um efeito contrário, contraproducente, né? A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico, né? Então, muitas vezes, a gente vai ali percebendo, e a Joana fala muito isso, né? Que nessa convivência diária, é normal que a gente vá percebendo o lado menos feliz do outro, é normal que a gente vá vendo características que poderiam ser modificadas, né? Que o ideal seria que fossem transformadas, é normal, principalmente com essas pessoas mais próximas, em que o convívio é mais intenso, mas ao invés da gente utilizar dessa raiva, dessa censura constante, pelo contrário, né? Muitas vezes, com essas atitudes, a gente afasta as pessoas e deixa de colher. Eu achei tão bonita essa frase do Emmanuel, extermina os germes frágeis da virtude, extermina os germes frágeis da virtude, a indignação excessiva, ou seja, a gente está o tempo todo indignado, raivoso, com a conduta do outro, condenando em excesso, utilizando uma severidade desmedida, pelo contrário, né? A gente extermina essas sementinhas frágeis da virtude que estavam começando a nascer, né? Ou faz uma posa tão drástica ali na outra pessoa que, ao contrário daquilo renascer com mais vigor, mais bonito, pelo contrário, amata, extermina. Então, que a gente possa perceber todas essas nuances, e é bonito perceber que a gente pode sim, a gente tem essa possibilidade de fazer o diferente, de fazer melhor, de se autoanalisar, de perceber se a gente não faz isso com os outros, de que modo, em que grau que a gente faz, e de nos modificar, porque, consequentemente, o crítico em excesso também é aquele crítico interior mordaz, terrível consigo mesmo. E não é isso também. A retificação, a mudança, ela vem mesmo através da educação e do amor, dessa mudança de vida, dessa mudança de consciência, desse entendimento de que se pode fazer melhor e de que consegue fazer melhor. Então, pegar toda essa educação e aplicar na vida também. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje, que vocês tenham uma boa quarta-feira, uma boa semana, que a gente possa refletir de uma forma consciente, bonita, tranquila, serena sobre todas essas coisas, porque estamos aqui para nos ver e nos transformar. E, consequentemente, ao fazer isso, a nossa convivência com o próximo, com os nossos seres animais, de lá de seu coração, consequentemente, também vai ser mais leve, mais tranquilo, mais amoroso e vai ser algo que realmente vai agregar a nossa vida e a do outro também. Um beijo no coração de cada dia. do outro também. Muito obrigado. 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 Obrigado.